E aí, galera do YouTube? Aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal E o tema de hoje para o Boyz Race é Kaneki, velho, do Tokyo Ghoul, mano Vocês deixaram aí nos comentários, velho, e eu vi que tinha muita gente querendo Tokyo Ghoul Então eu peguei o personagem principal de Tokyo Ghoul, que é o Kaneki E, mano, hoje a gente tem que destruir o Kaneki Pra quem não sabe como funciona o Boyz Race é o seguinte, cara É uma corrida e primeiro a gente tem que quebrar essas Lucky Blocks E depois responder as perguntas sobre o Tokyo Ghoul, cara Que é a parte mais difícil, vocês deram muito rage no último vídeo Depois com os itens que a gente pegou nas Lucky Blocks com minério A gente pode comprar os itens aqui do Tokyo Ghoul, cara A roupa toda do Kaneki, entre outras espadas E no final tem o Boyz pra gente matar, cara Quem matar o Boyz primeiro, ganha Cada um tem um Boyz, tem o mesmo Boyz, dá as mesmas forças, não tem nenhuma diferença Só que ganha quem matar o Boyz primeiro Mas, pessoal, antes do vídeo começar, eu já quero pedir pra vocês, pessoal Mano, mande o canal pra um amigo que a gente tá rumo a 100 mil inscritos, cara Se você mandar, isso vai ajudar bastante o canal Porque, se vocês não sabem, 100 mil inscritos eu vou pintar meu cabelo de branco, véi Eu vou ficar que nem um Kaneki, véi Vou ficar lindo e bonito, véi Mas então, só se vocês mandarem o canal pra um amigo, pessoal Que a gente vai chegar rápido E outra coisa, quem quiser mandar mapas aí de Boyz Race Mano, vai ter um e-mail aí na descrição, véi Vocês podem mandar mapas aí de Boyz Race pra gente, pra gente gravar aqui com outros temas E também, deixa os temas aí, né, pessoal? Porque isso aí ajuda na série saber o que vocês querem, tá ligado? O Goku, por exemplo, seria um bom tema, hein? Eu sei bastante Dragon Ball, hein? Ao contrário dos outros animes, mas Dragon Ball eu sei muito, sério Mas é isso, pessoal, deixa o like já nesse vídeo que já tá bem mais de clique Vamos tentar passar de 1500 likes Eu nunca, acho que, eu acho que eu trouxe um vídeo de Toque Go E vocês curtiram muito Então já deixa aquela voadora no like E, mano, já pega a pipoquinha e o refrigerante Que o vídeo tá épico, tá mais de clique, véi Então, Flash, hoje a gente tem que matar o Kaneki Sim, velho, esse monstro aí, esse meio demônio, né? Mano, para de falar mal com o cara de demônio, véi Você nem conhece o cara direito Não, não, ele é meio demônio Ah, fica quietinho Sabe nada de Toque Go, eu que sei Agora eu vou dar aula aqui nesse negócio, sabe por quê? Você vai dar aula? Porque eu tava estudando Sabe o que eu estudei? O quê? Estudei Porque o pessoal, no último, o pessoal ficou bolado Porque eu não sabia de coisa de Naruto E, incrivelmente, eu assisti sim Naruto, cara Pra quem não sabe, essa série Boyz Race Se você tá entrando aí agora É uma série que começou há pouco tempo no canal Teve o primeiro episódio que foi de Sasuke Então, se você tá gostando desse vídeo aqui Já corre pra primeiro episódio Se você perdeu também Vá lá assistir que foi muito legal Mas, teve as perguntas e eu não soube responder algumas coisas Sobre Naruto Mas, as coisas que você não sabia responder Meu Deus, véi, meu Deus Ah, mano, meu Deus, o quê, véi? Errar o mano, mano Mano Não, mas era uma coisa, tipo, óbvia, velho Cala a boca Óbvio nada Fica quieto Abre aí pra ver se tu não te dá uma flechada Vai Abre aí Não, não, não Não, relaxa Não precisa me matar, não, ó Que a gente tá como amigo, né A gente não sempre foi amigo Não, mas, cara Tipo assim, teve coisa que realmente eu não sabia Mas tinha coisa que, cara Eu sabia, só eu esqueci, tá ligado? As pessoas esquecem, véi Eu confundi, eu confundi, entendeu? Ok Eu não vou nem falar Mas no caso de hoje Mas no caso de hoje Hoje eu sei o que que são os Goals Você sabe o que são os Goals? Sim, eu sei Eu já fiz uma referência no começo Se você não percebeu O que que você falou nisso? Eu falei É, você falou que Eu chamei o Kaneki de meio Meio demônio, tá ligado? Ah, entendi Mas o Goals é uma língua Algumas línguas é demônio Mas Ele pode ser também vampiro Você não sabe de nada, hein Vampiro? Por quê? Não é bem vampiro assim É, é Porque vampiro Ele suga o sangue Ah, mano Isso aí é vampiro medieval Vampiro medieval Que suga o sangue Vampiro medieval Beleza, sei Sério, ué Mas os novos Não fazem isso não, véi Ah, tá Ok Porque Isso é só vampiro Drácula Já viu o Crepúsculo? Já Não Já Ah, já viu o Crepúsculo Adorou, né Ah, não Adorei Nossa, demais Bagulho muito bom Eu gostei Eu achei maneiro Não, não gostei Lógico, né Você Então Ah, ele é um Vampiro diferente É um vampiro do século XXI Bonitão E tal E veio um Wither Só para te avisar Que veio um Wither Ai, meu Deus Ah, ainda bem que você tirou Essa Essa sua sorte Me prejudica, hein Não, mas conta um pouco Tokyo Ghoul então A gente sabe o que você falou Que sabe Eu quero ver se você sabe Que aí qualquer coisa Hoje eu vou te desmentir Ok Mano Tokyo Ghoul Basicamente É Começa Onde Kaneki É um garoto lá Mentira Kaneki não é um garoto Kaneki é uma criança Tô usando Nem sei Que nem é um garoto Na verdade é a mesma coisa, né Criança e garoto Não Não, não Não, mano O que aconteceu foi o seguinte O Kaneki tomou O Kaneki conheceu a garota Que era Gol E se apaixonou E as garotas fazem isso Vamos para a primeira pergunta Onde o Kaneki trabalha, velho? Mano, para mim Ele trabalhava Aqui na padaria do Jorjão Para mim Jorjão? É Na padaria do Jorjão? Não, para mim Mano, desde Khan Rio Khan E Antekiku Antekiku Caraca Ó, mano Eu vou, mano O negócio tudo tem Kan, né É conte do Kan É várias coisas do Kan É nossa, mano É estar rosa aqui, tá ligado? Mano, eu vou no que eu acredito Acertei Eu fui no que eu acreditava e acertava Acertei Acertei também Ah, mano Então vamos na próxima aqui, né Ah, não Já tem um Vileja aqui Opa, tudo bem, Vileja? Esse cara aqui Esse cara aqui é um Olha Que lindinho Nossa Ele é do Tokyo Ghoul Bonitinho Mano, já tem as armaduras aqui para comprar Você comprou alguma coisa? Conseguiu? Já Claro que eu comprei, né Por que você conseguiu? Comprei a armadura do Kaneki, velho Muito bonita ela Nossa, mano Ela dá o Night Visa, o Speed Absorção e o Watch Briefing Mano, eu vou fazer uma estratégia aqui Como eu estou com o Maçã Dourado do Capiroto Eu vou tomar e vou ficar indo nas perguntas Não, mano Não pode fazer isso, velho Em que ano foi lançada a segunda temporada? A segunda temporada é nova, velho É nova Sim, é nova Então é 2015 Ou 2014 Ou, não 2012 Tá ligado? Ou tudo Os três perguntas são as verdadeiras Eu vou botar nesse aqui Velho Eu acho que é esse aqui, velho Com certeza, mano É esse aqui É Quem é o melhor amigo de Kaneki? Esse aqui eu não sei Tô zoando É óbvio, né Ah, mano Claro que eu não sei Eu só vou te dar uma dica Esconder em inglês Ah, então já sei Muito obrigado Muito obrigado Eu não sabia Eu juro que eu não sabia isso, velho Mano Essa última pergunta é óbvio Quem eram os órgãos do Kaneki? É óbvio 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 Já tô eu aqui no boss, tá bom? Você sabe Ah, eu sei É aquela mulher que ele se apaixonou, não é? Sim, é, exatamente Ah, garoto Hoje em dia eu tô dando Eu tô ciente das coisas, né, velho Tá ciente? Você já tá no boss, já? Já, já tô faz tempo, já Meu Deus do céu, mano Vamos ver se esse Kaneki é forte, velho Eu acho que ele dá Caraca Ele é forte, velho Que isso, mano? Ele é forte, mas não é Se eu tá com maçã do Capiroto, né? Então eu não posso ficar brincando Senão você pode matar primeiro que eu Beleza, eu vou ter que usar a estratégia Mano, sabe o que eu tô usando? Tô usando o meu Eu vou morrer porque ele me dá dano Eu tô usando o meu mal É, ele tá Não, não, ele não dá dano, não Não, mas eu pensei que com a armadura do Kaneki Ele fosse mais forte, velho Mas eu falei Você sabia que se eu pegar 100k Eu vou botar esse cabelo aí, branco? Você acha maneiro? Sério? Aham Isso aí é só se o pessoal divulgar o canal, velho Aí se eu pegar 100k Eu vou pintar o cabelo igualzinho esse cara aí, velho E vou pintar o olho também Tô usando o pintar o olho não Olha, olhando Pintar o olho Olha, eu lembro do seu perfil assim Como você é bastante feio Não, não, não Peraí Quem é você pra falar do meu perfil? Pra começar Eu sou um flashzinho lindo Não, não, não Você tem cara de paraibano, velho Sem mal, velho Sem mal os paraibano Mas o flash é da Paraíba, pessoal Eu sou da Paraíba Mano, o Loki Não, sério Deixa eu falar aqui com vocês O Loki, ele acha que todo mundo Que mora aqui no Nordeste É paraibano, velho Mentira, mentira Não, sério Eu falo diversas vezes Loki, eu não sou da Paraíba Eu sou de Pernambuco Ele acha que Pernambuco é Tipo, ligado com Paraíba Mas não tem nada a ver Paraíba é uma coisa Pernambuco é outra Para mim é a mesma coisa, velho Para mim não muda em nada Estou zoando, cara Estou zoando Nossa, velho Mas você é de Recife, não é? É, Recife É, o flash tem que tomar cuidado Para nadar com os tubarão lá, né? Porque Ah, mano, mas Você está ligado que Aqui a gente é matador de tubarão, velho Se vir a gente já passa a peixeira Já passa a peixeira, velho Você sabe o que é peixeira? Sei, velho Aquele negócio de Que mata peixe Aquele negócio que mata Ah, eu morri, velho Você me fez de confundir Você me confundiu, velho Não é aquele negócio de mata peixe, velho? Não, não tem nada a ver Estou zoando É aquele facão, não é? O facão É o facão, velho Nossa Mas a peixeira é para matar peixe, velho É para quando você pescar o peixe Você valei quatro peixes Não sabia disso? Não Eu pensava que fosse Não, tipo assim Normalmente aqui Se você é peixeira Ou para roubar Aqui Ou para Para você Cortar tipo carne Essas coisas Porque Ou para roubar Ou cortar carne É porque Quem vai cortar carne com peixeira, velho? Aqui é facão Não vai cortar carne com peixeira, velho Não Então A mesma coisa Facão e peixeira Mas, mano Estranho Vocês são estranhos Nossa Me fala uma palavra O Flash Que aí é totalmente diferente Totalmente diferente? É Deixa eu ver aqui, velho Deve ter alguma Não Tem Claro que tem uma Só que tipo assim É Não, eu sei que a daqui Tipo Tem uma que é É por exemplo Banda Tipo Eu descobri há pouco tempo Que ninguém fala banda Em quase nenhum lugar Só no Rio de Janeiro O que é isso? Banda? Então Exatamente Banda é tipo assim Quando você quer Dar uma rasteira Você dá uma banda Nossa Meu Deus É sério Aqui é usado Tipo Eu vou te dar uma bandinha Tá ligado? Mano Aqui Sério Agora me faltou Mano Aí deve ser cabra da peste Não Calma aí Vê Sabe aquelas minas Que tipo São mais Tipo Vamos dizer assim Que são mais soltas Tá ligado? Minas que são mais soltas Como assim Tipo Tipo Minas que são mais Ah entendi Você entendeu? Aham Aqui a gente chama elas De rata Velho Rata Rata É tipo assim Quando ela é mais Mais soltinha Tá ligado? Mais perversinha Aqui a gente chama de rata Perversinha O cara ainda soltou Nossa Olha só Tem um bicho muito estranho ali O burro Ô burra Burro Ele tá armando Aquele cara ali Com certeza É um garoto mal Ali Sério Tá muito difícil Matar esse caneque Mano Tá muito difícil Olha ele Tem um cara ali Tipo um vampirão É Ele quer sugar seu sangue Mano E o caneque Tá difícil de matar mesmo Toda hora morrendo Pra esse cara Ai meu deus Mano Você deixou um caneque Muito forte Que que é isso Eu não Eu só segui suas ordens Mano Eu segui umas ordens Caramba Esse negócio aqui Tá impossível de matar Me matou de novo Me matou de novo Ô Fred Você tem maçã dourada aí? Eu já não tenho mais Eu tenho 10 mil maçã dourada Mano Eu já não tenho mais nada Eu já gastei tudo E bota um difficulty zero Um time set zero Porque eu tô com um negócio aqui Um night vision E fica muito chato de ver Ai eu vou colocar tudo Tá bem complicado né mano Além de eu não conseguir matar Ai vem esses Esses coisinhas aqui Tenta matar você Na cara dura Na cara dura É porque eu tô lá Andando de boa Aí ele chega assim Não Eu vou matar você E me mata Entendeu? Não Não entendi não Eu acho que eu ganhei Flash Mentira Você ganhou? Ganhei Não Brincadeira Tá mentindo Eu ganhei Ah tá mentindo Tô usando Tô mentindo mesmo Eu sei que tá Eu não tenho nada Tipo Eu tô muito pobre Tá ligado? Eu não tenho nada Nem pra bater no bicho Minha espada quebrou Minha pau Calma aí Que a ajuda de Deus Tá chegando Não, não tá chegando nenhuma Eu vou aproveitar Que tá de noite E os gols atacam tudo de noite Não ataca tudo de noite? Tô sentindo que ataca de noite Nossa, tá vendo? Esse Loki sabe Cara Ah mano Porque eu sou um cara safro Se eu tô sabendo que Que vampiro é assim Então Vampiro deve atacar de noite Tô suando Eu só acredito Às vezes Nas merdas que eu falo Não, mas é verdade Os gols Eles atacam de noite Atacam de noite? Uhum Nossa, véi Aí Eu usei a lógica Com a sabedoria E juntei a experiência Loki Deixa eu dar aqui A ajuda de Deus aqui Pra você Por quê, véi? Por quê, véi? Porque a ajuda de Deus Ela melhora pra mim e pra você Não O que que tá fazendo? Ok A ajuda de Deus está completa Agora é só matar Mano O que você fez com o meu canequejo? Por que você veio voando aqui? Você acha? Você acha que você tá por lá? Eu ajudei você Não, não Eu ajudei você Eu trouxe a ajuda pra você Que ajuda, mano? Eu não precisava de ajuda sua, véi Eu não tava nem morrendo pro bicho O problema é matar ele Que ele tem Parece que você tem vida infinita Essa porcaria Então Agora ele não tem mais vida infinita Ah, entendi Você tinha botado Ai, Franchema Ele bota as coisas tudo errado, véi Ele é um cara muito genial Eu coloquei a vida dele muito grande, sabe? E eu me esqueci disso Mas agora eu lembrei E já está tudo certo Agora pode matar ele Ah, entendi Lembrou meio assim É bacana lembrar Ah, lembrei agora No finalzinho Mas eu lembrei Ai, mano Meu Deus Só por causa disso Só por causa disso Se eu ganhar Você vai responder uma pergunta Tá, ok Agora eu vou Eu não queria usar, não Mas agora eu vou usar O problema é que você tem que matar esse bicho, véi Esse bicho não morre A minha Lucky Podium, tá bom? Não, não pode Não pode O que não pode? O que? Tô zoando Pode sim, mas Meu Deus do céu Se eu tenho uma Lucky Podium guardada aí Eu queria usar em casos extremos Mas Então vou fazer o seguinte Vou derrubar Ah, mano Olha esse cara, véi Esse bicho não morre, véi Que bicho, mano Esse bicho é chato, véi Eu tô, mano Eu tô muito tempo matando esse bicho Tentando bater esse vídeo, véi Eita Tentando matar o cara aqui, véi E ele não morre Não precisa já Ele já O meu Já morreu já Tá bom? Me dá uma espada aí Só pra matar ele, véi Que eu tô com raiva Toma, toma Ah, tu comprou a espada do mod? Comprei, claro, né? Ah, então por isso É claro Eu tô pensando que Nossa, vamos Agora tu morre, véi Eu tô com raiva, véi Virou pessoal Você não tá ligado, véi Eu tô aqui clicando Pessoal, nossa, véi O Loki ficou pistola, mano Não, não Fiquei pistola, véi Mano, pistola não é uma gíria Que não tem aqui no Rio Sabia? Não Aqui também não tem É mais lá em São Paulo Só que eu uso Porque eu gosto Nossa, o cara tá me ajudando, véi Pra tu ver como é que esse canique Tá imortal, mano Esse canique não Matou Cara, esse bicho não morria É, porque eu tô meio do K-Potium Desculpa Mano, meu Deus do céu Roubou Você roubou Porque você botou um bicho Que não morria nem a pau Aqui no meu negócio Não, mas depois eu ajeitei Não, mas depois ajeitou Depois de ter acabado Não valeu Você já tinha destruído o teu Ah, tá vendo Esse Loki chora Não, Loki Ah, é? Então vamos ver se o pessoal Acho que eu que choro Ou você que tá chorando Mano, comenta aí Roubando, no caso Comenta aí É, hashtag Comenta o caramba Loki roubando Eu vou fazer a pergunta Só porque eu mando mesmo Faz a sua pergunta Ah, hum, hum Ô Flash, você gosta da sua cidade? Gosto, claro Minha Recife, cara Minha Recife? É Você gostaria de nascer Em outro lugar do mundo, assim? Pra falar a verdade Eu gostaria Eu gosto muito da minha cidade Mas eu preferia morar Em Nova York E outra, agora uma pergunta Que eu não quero calar, velho Você gosta de Tóquio Gol? Mas é claro que sim, cara Eu gosto bastante Mentiroso Não, olha pessoal Vou falar aqui Não adianta Valeu, pessoal Ele não gosta de Tóquio Gol E Flash é assim, babaca Hashtag Flash babaca Escreve nos comentários Opa, vai ter muita gente aí, será? Valeu Ah, só chora, vai Ah, mano E foi roubado Mas é isso, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam do likezão no vídeo E também não esqueçam de passar Nos outros vídeos aí do canal Que tiveram aí na semana Ou que ainda vão ter E, mano Eu tô com um negócio chato, velho Um Night Vision Vou tirar essa mandura, velho E outra coisa, pessoal Também É, cara O canal Como eu falei Está chegando a 100 mil inscritos Então passe o vídeo Para um amigo Que isso vai ajudar Muito Sabe o que é isso? Não É o gesto do Saboroso Saboroso Porque o meu canal é saboroso É assim, entendeu? Ah, entendi Então o seu canal É uma coisa saborosa É Assim Ah, então Entendi Por isso que mesmo O que você estava fazendo Eu não entendi Ah, agora você entendeu É, mano É a essência aqui Mas é isso, pessoal Não esqueça também De curtir a fanpage do canal Me seguir no Twitter E passar no canal do Flash Beijo no amor de vocês E até mais Fui 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 Fui